Se eu piso no caldo, tudo muda Os olhos aqui no bolo Você tá um trão na minha altura Tô chamando de rei, o trão, barão Amarra faz parte de mim Por isso que eu me abenço Quem o time todo segue Gol, é a dor No momento que a bola toca no meu pé Você pode tentar fazer o que você quiser Oh, yeah, você já sabe quem é Segue como perdedor e o melhor segue como quer Só um gol é a dor, quando chutar vira gol Move toda a mente pro seu melhor Não acreditou que você tocou Blue Lock não é pra você morrar com seu misericórdia Bolo por acaso quer ser mesmo igual a mim Sem ego, talento, porra nenhuma, só desistir Deixa eu te explicar caso você não entenda, Izaguir Sabe por que você perdeu? Porque eu tô aqui Sou um regoista Filão do cenário Então quem vai parar? O maior é algo dentro desse cadeado Oh não, na selva sou leão Chamou do tão Barão de vilão Acho que eu vou parar, mas tá só começando Gente, se pelo bem no meu gol Barão Sei que eu sou uma fera que não para mais por nada Trocar pra você, mano, porra, para de piada Irmão selvagem, cheiro de selva exala Todo mundo no Blue Lock, faço da minha caçada Na próxima rodada, será três contra três O vencedor roubar o jogador do perdedor A estratégia é fácil, pelo visto eu entendi Só toca a bola pra mim, que eu chuto e faço gol Eu me recuso a tocar pra vocês Vocês são fracos demais O Zag te vendo de novo Você não vai vencer não É, seu rei que diz isso Vou te fazer meu servo No final, bora ver Que que vai sair, campeão? Vocês tão Tão animados Desde que o jogo começa Quem tão inventando Sou meu best e não esquece Se tá, cê sabe bem O que vem pela frente Vai ser gol atrás de gol Vejo balançar da rede Sai da frente, tá passando Uma fera arrancando Não ficar na frente do rei Porque eu já tô farejando Se fizer base Cê acha que eu vou tocar? Porra, claro que não Eu decido como jogar Perdedor, sai perdedor E agora o time se forma E Zag, Nag, Battle Me recuso a tocar bola Eu vencerei do meu jeito Então para de perturbar Cala a boca, Isaac Só quem eu posso ganhar Sem tocar a bola Não tô fazendo nada Porra, é de mim mesmo que eu Tenho mais raiva Somos dois egoístas Como risca, venho a me usar Porque me encontro de joelhos Sem conseguir marcar O rei comanda tudo isso Protagonista Dark Soul Não vou tocar pra você Riza aqui Então mexa-se pelo bem do meu gol Porque eu toquei Esse moleque me paga Eu não sou o centro O centro é esse cara Eu não vou deixar E eu não vou tocar O que será que o barão faz? Quando ele desperta Eu não posso ser protagonista Muito bem, lago de mão Tem outro papel principal Aceito ser o vilão Marcarei o gol Não esquece que é barão Você disse que ia me devorar Mas veja quem te devorou Contra o Toshihim Não sou inútil aqui Enquanto são manipulados Um rei a via as presas Controlar o campo Em volta de você Bem Não teria tanta certeza Ei Toshihim Não vai me controlar Eu quero bem mais Quero te devorar Eu sou o campo de batalha Não Sua visão se eleva Por aqui eu sou o leão E você tá na selva Mas eu não acabo aqui O imperador Contra o tal já vou subir e vir Já tava cansado em virar E tá aqui eu vou te devorar Tá na hora do corinhar Sou uma fera que saio pra gastar Pelo visto esqueceram o meu ego E está daqui Eu agradeço pelo punk de Hiyoji e Izaguia Porque vocês focam tanto nesse Tauro Toshihim Se vamos vencer É porque eu tô aqui Sou um regoistão E meu outro será Então quem que vai parar O maior ego dentro desse cardeal Vem ou não Na selva só leão Chamando tão Paparão de filão Acham que eu vou parar Mas tá só começando Seja esse pelo bem no meu gol Paparão!